Acha que essas lembranças podem causar mal a Serena? Acha que a Serena corre risco de vida? Céus! A coitadinha da Serena está correndo algum risco sério. Que se atrai, sonho lindos de viver, tô morrendo de vontade de você. No capítulo anterior. Desculpe, pronto, pelo beijo. Eu... eu não resisti. Eu vou indo. Eu e o Arthur fizemos paz. Ele tá aqui, ó, na minha mão. Tu tem certeza do que tu tá dizendo? Acho que eu fiquei até afogueada. Você falou, né? Eu soube do ocorrido e vim visitar a vossa irmã. Mas tu é muito descarado de aparecer por aqui. Fique agora com o capítulo de hoje. Chega, Salete. Pare com isso agora, já. Oxente, eu não tava morto. Pois eu voltava do mundo dos mortos pra te levar comigo, seu Gabriel safrado. Raça de Caim. Ai, Salete. Fio do tempo. Salete, quando eu sobe da turna, eu disse que tava morto. Aí eu perdi o juízo. Eu mato. Agora chega, 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 chegou, 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 barulho. Salete, Salete. O que que tu tá fazendo aqui, desgraçado? Eu vim prestar as últimas homenagens à sua pessoa. Eu não tô morta. Essa notícia correu tão depressa. Acorda de vergonha, chega rápido. Não falei que tem que enterrar logo, manda o fedor. Eu não tô morta, peste. Ale.